A CIDADE NO BRASIL 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 realizado na sua origem o homem só tem instinto mais avançado e corrompido ele tem sensação mais instruído e purificado ele tem sentimentos e o amor é o requinte do sentimento não o amor no sentido vulgar do termo mas este sol interior que condense e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanos quando Lázaro ele fala que na nossa origem o homem só tem instinto e quando fomos criados quando chegamos aqui já no reino nominal quando nós nos aportamos aqui então a gente tinha aquele instinto a gente ainda era muito grosso eu não vou dizer que nós éramos cheios de ódio de rancor de inveja de maldade de ganância precotência porque na verdade quando Deus nos criou simples e ignorante no âmbito do nosso ser ele implantou uma essência chamada amor e da medida em que o nosso espírito vai evoluindo o que vai acontecendo conosco nós vamos melhorando a cada reencarnação a cada aprendizado quando nós vamos saindo dessa ignorância quando nós vamos compreendendo que a verdadeira finalidade do homem nos amarmos a terra ela é esse local de provas e expiações por que que nós nos encontramos aqui porque ainda o nosso espírito ainda é muito imediato hoje graças a Deus quando Lázaro diz o seguinte que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus nós vamos nos apercebendo que quando você for ler o Evangelho segundo o Espiritismo alguém vai pegar a própria Bíblia que muitos desses textos estão contidos lá nós vamos ver que Jesus quando ele chegou aqui sendo esse espírito mais puro que passou pela terra nós temos sabido disso daí ele o tempo todo mostrou para nós que somente o amor vai encobrir as multidões de nosso pecado é só amando e perdoando mas de verdade não esse amor sabe que a gente acha que é fácil chegar aqui no José de Mococco ou qualquer outro lugar na terra e dizemos que nós amamos mas o amor é um amor interior é essa essência divina é esse fogo sagrado que nós temos que extirpar para fora e como que nós fazemos isso trabalhando os nossos sentimentos porque o nosso sentimento no princípio né está ainda que eu falo eu não estou dizendo que é necessário que nós cheguemos né aqui na terra quando saímos lá do reino animal que nos aportamos aqui que a gente tinha que deixar que o orgulho e a inveja porque a gente sabe que o mal Deus não criou o mal Deus criou o bem o mal eles são pequenos momentos em que o nosso espírito muito apequenado deixando-nos levar pelo orgulho pela vaidade a gente deixa então que né isso acaba a gente achando que se eu chegar perto da Fátima e falar as verdades na cara dela eu vou pra casa felizamente e contente pode ser que naquele momento eu digo me desabafei mas na verdade isso é um momento somente porque o ódio ainda que eu trago no meu coração a inveja a maldade a ganância achando que eu sou melhor do que tudo isso ainda são esses instintos ainda que nós estamos carregando no nosso ser depois na medida em que o nosso espírito avança mais um pouco aí nós vamos nos apercebendo que ele vai ficando mais avançado e corrompido nesse momento tem as sensações já começamos né a acordar e depois com o passar do tempo na medida em que nós vamos nos instruindo nós vamos nos purificando quando Jesus ele disse que ele não veio destruir a lei mas que ele veio dar cumprimento a esta lei ele não acabou com as leis mosaicas né essas leis divinas essas leis mosaicas elas estão contindo todos os princípios do amor do respeito da abnegação da caridade da fraternidade e neste momento na medida em que nós estamos avançando né avançando em direção ao grande objetivo do nosso espírito qual que é o objetivo o objetivo é de nós nos purificarmos para que esse sentimento ele desabroche quer dizer né nós vamos nos aperfeiçoar nós vamos sufocar os germes latentes da matéria né os instintos eles são as germinações e os embriões dos sentimentos eles trazem consigo o progresso como a bolota lembra só que eu gostava para dizer esse termo né como a bolota oculta o carvalho né e os seres menos atrasados são aqueles que libertando pouco a pouco das suas crisadas eles permanecem escravizados aos instintos então na medida temos ele né que nós estamos a dizer esses termos né e na medida então que o espírito ele vai nós vamos nos desabrochando né nós vamos sufocando esses germes né que ainda se encontra aqui nós vamos nos libertando porque Jesus ele nos ensinou o que? ele nos ensinou que o amor é possível e libertador que o amor constrói que o ódio destrói aí quando a gente passa lá pelo evangelho né pelo evangelho praticamente quase todos os momentos nós vamos ver Jesus falar do amor Jesus vai dizer assim ele vai dizer quando os os judeus procuraram Jesus né e foram ali tentar tentar que essa era a grande finalidade deles os friseus né que eram os judeus também né tendo sabido que tinha né que ele tinha calado a boca dos santos seus santos seus também eles eram corpos bem ricos da época né e tinham bastante dinheiro eles não acreditavam eles acreditavam inclusive em Deus mas eles não acreditavam na reencarnação porque os judeus naquela época eles acreditavam na reencarnação mas né daquela forma assim o meu corpo de matéria vai reencarnar né eles não acreditavam que quando viesse Jesus um dia o juiz final que os corpos lhe botariam né só que os seduceus não então quando Jesus fez calar a boca dos seduceus aí um doutor da lei veio né pra fazer fazer essa pergunta né qual o maior mandamento aí Jesus vem dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim então ele fala amaremos o Senhor vosso Deus de todo o coração de toda a sua alma e de todo o seu espírito aí quando ele vira e fala assim e o segundo é semelhante a esse amará teu próximo como assim mesmo toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos ele pegou as leis rosaicas e trouxe pra tudo isso aqui quando ele fala que os profetas também porque os profetas vieram e falaram de que do amor falaram do respeito ao próximo né ele falou ame-se mutuamente respeite faça os outros nós estamos vendo tanto as pessoas dizerem Senhor nós estamos caminhando para o mundo de regeneração e vamos caminhar mesmo porque a humanidade ela está bem adiantada ainda a gente vê guerra vê ainda nós vemos as pessoas ainda se preocuparem tanto com a cor do outro tanto com a condição financeira do outro mas nós hoje como espírita já não podemos mais fazer isso porque hoje nós podemos estar numa cor preta podemos estar numa cor branca né podemos estar numa condição melhor na vida financeiramente mas são momentos somente e esses momentos eles são divinos para o nosso espírito porque nós estamos resgatando os débitos de vidas passadas e por que que nós estamos resgatando porque nós deixamos de viver o que? o amor nós não fizemos o que o Cristo nos ensinou deixamos-nos levar por esse pelo egoísmo aí Emmanuel ele vai nos dizer assim Emmanuel vai dizer assim que o egoísmo essa chaga da humanidade deve desaparecer da terra cujo progresso moral retarda é o espiritismo que está reservado a tarefa de fazer subir na hierarquia e hoje graças a Deus quando Pedro pergunta para Jesus Senhor por que que o Senhor não pode ser mais claro na hora que você fala ao povo aquela multidão Jesus disse para ele Pedro eu não poderei porque eles não compreenderão eles estão surdos né eles estão cegos porque são muito imaturos esses povos eram muitos de nós que lá estávamos também na cegueira quando nós simplesmente mandamos justificar Jesus porque amor era zero aí Jesus falou Senhor é melhor que vocês escrevam tudo que eu falo né e na medida em que for reencarnando né nós vamos fazendo esse trabalho aí vem os doze apóstolos né e faz o trabalho de divulgar a doutrina de Jesus Saulo né Rafael fez a palestra dele ele deixou que aquele amor se expressasse nele quando ele estava indo né para vingar dos apóstolos para combater o amor combater o perdão ele era um homem da época extremamente culto extremamente rico de uma família rica e naquele momento em que ele é chamado ele deixa acordar diferentemente do nosso querido Emmanuel Emmanuel naquele momento em que a filha estava com a letra que hoje chama de recenismo naquele momento ele perdeu uma grande oportunidade na vida dele 50 anos depois após o desencarne dele ele volta na condição de um escravo né mas graças a Deus que ele tinha ao lado dele um grande espírito que era Lívia que o ajudou e a Ana também que era escrava da casa dele que o ajudou no plano espiritual né para que a Arata até estava falando comigo é tão bom né no plano espiritual quando a gente chega lá e acha alguém para nos ajudar ela falou será que nós vamos eu falei claro é nós já estamos começando aqui desenvolver o amor temos ainda talvez vamos chegar ainda com aquela orgulha aquela vaidade aquela ganância às vezes vendo algum inimigo ali no passado né quando lembrar dele saber o que fez alguma coisa ruim para a gente né neste momento então ele teve a ajuda né desses grandes espíritos e de tantos outros que a gente nem possa imaginar e ele acorda mas ele aqui na terra ainda ele por orgulho e vaidade e egoísmo por falta de amor a amada dele ele deixa 25 anos né ali sem poder cuidar da filha com uma dor muito grande com a prova e expiação que ela tinha passado de ver o seu filho tão amado sequestrado nunca mais viu o filho que dor que deve ser porque se desencarna a gente fala sofre vem a dor mas e quando você não sabe onde sabe o seu filho e Lívia passa por isso e por falta de amor mas o amor dela é tão grande que naquele momento que ele né lá no ano de setembro era o Vesúvio né que ele desencarna ela vem resgatar isso chama amor né Matilde e Gregório e Rubio né por amor a uma filha Margarida de outras existências o que que ele faz? ele vem resgatar ela Matilde vem resgatar o seu filho que tá há 700 anos no plano espiritual fazendo maldade escravizando outras entidades né entidades essas tão infelizes por falta de amor e no entanto Matilde já é um espírito altamente evoluído o que que ela faz? ela vem resgatar aquele espírito sabendo da condição daquele que outras era for o seu filho mas o amor olha o amor construindo nós vamos ver por exemplo gente Kardec se Kardec não tivesse amor pelo pedagogo que ele foi pelo cientista que ele foi ele não deixou o chamado de Jesus para fazer o grandioso trabalho que hoje nos consola nos tira da escravidão né nos liberta porque a doutrina espírita é libertadora ela não deixa nada pode alguém querer se enganar mas ela não deixa nada escondido é só estudarmos que está tudo contido ali o que o Cristo falou naquela época que nós não entendíamos que nós não compreendíamos quando ele disse é preciso que o escândalo venha ai daquele porquê o escândalo vier muitas pessoas ainda não entendem esse termo atual nós já estamos sabendo olha por falta de amor por você não vencer a si mesmo vencer os vícios de efeito que está em teu espírito ah você vai sofrer mas ele vai dizer assim tenhamos misericórdia tenhamos compaixão dos que gemem e sofrem né haverá ranger de dente e tudo isso por falta desse amor dessa essência divina que a gente persiste e insiste deixar ainda ela aqui sabe bem guardadinha lá e tudo por falta de amor de compreensão de abrigação e e daí ele vai dizer assim eu vou ler viu gente porque é tem hora que a gente não consegue falando tudo então eu vou ler aos poucos aqui ele fala assim é o egoísmo é pois o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas suas forças sua coragem coragem porque é preciso que cada um pois coloque todos os seus cuidados para combater em si porque esse monstro devorador de toda a inteligência esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias do mundo é o que nós estamos vendo hoje guerras com tanta evolução que a humanidade no campo científico tecnológico já fez nós estamos vendo ainda homens inteligentes não são homens ignorantes no campo intelectual mas olha bem não são inteligentes no campo espiritual homens que se acham que vão viver por toda a eternidade detendo o poder em suas mãos e esta levam países levam povos nós vemos a África né meu Deus um país rico lindo bonito e a miséria está estabelecida ali por causa do amaldiçoado poder porque o dia que os governantes quiserem sentirem desejo de vontade muda mas pra isso é preciso o que? o amor porque se o amor não estiver contido no ângulo do nosso ser não estiver desabrochado nós vamos ainda fazer muito a humanidade ainda vai perecer muito em sofrimento porque é preciso que vai só que vai chegar um momento que o doador da vida Deus nosso pai ele vai ter que separar o grão do joio o joio do trigo é o grão do joio também o Pedro não falou isso ele vai ter que separar por isso que as pessoas falam o mundo de regeneração o mundo ele vai ser feliz ele vai ter paz não teremos doenças aí para isso Jesus vai falar Deus vai falar agora é preciso amigos que vocês vão estagiar em outro local porque aqui os povos que aqui se encontram já desenvolveram o amor essa essência esse fogo sagrado olha já está aí sabe grande maravilhoso então alguns irmãos que desejaram que sentiram esse desejo que trabalharam seus sentimentos esse instinto já não existe mais esse germe já saiu ali aquele a bolota aquele carvalho aquela fruca que é uma árvore então saiu dali de dentro e até achei engraçado que eu fui ver dizem que porcos comem a semente do carvalho porque a carne fica com um gosto melhor então olha bem então neste momento quando Lázaro usa esse tema ele está falando saia daí vocês também saiam em contetempo vão ser felizes vão nos ajudar a humanidade tanto é que o próprio Fenner ele vai dizer assim meus queridos codiciclos então ele vai chamar nós todos de codiciclos dele ele fala assim olha os espíritos aqui presente na época que recebeu a mensagem foi lá no ano de 1861 dizem por minha voz amam bastante a fim de ser desamados olha bem quando nós amamos bastante nós vamos ser amados também não existe solidão não existe depressão a depressão está acabando com a humanidade porque ninguém mais ninguém mais as pessoas não se amam quando vamos lembrar do Kardec desse grandioso trabalho Chico Xavier não podemos deixar de lembrar porque Chico também olha ele renunciou a si mesmo em prol de que? em prol de fazer esse trabalho maravilhoso eram 30 livros e eu achei super engraçado porque ele ia escrever 30 livros e quando ele escreveu os 30 livros 30 livros ele falou assim para o Emmanuel agora já está na hora então já escrevemos os 30 ok e agora então eu vou trabalhar na casa ele falou estou indo trabalhar lá aí que o Chico o Emmanuel chama e fala não esse é o começo né deu tão certo vamos agora então dar continuidade e ele renuncia a ele renuncia a tudo em prol de consolar em prol de instruir de nos tirarmos da ignorância quando eu faço pequenos relatos do livro Libertação Missionários da Luz né naquele momento são essa maravilhosa oportunidade pelas mãos abençoadas a mediunidade do nosso querido Chico que deixou tudo para fazer esse grandioso trabalho de instrução e originação isso se chama amor quando a gente vê Madre Teresa de Calcutá ela vem de uma família rica se tornou freira estava trabalhando quando a guerra explodiu e a mesma vendo ela pegava do convento a comida né e trazia para as pessoas quando ela vinha aqui no convento elas estavam ali protegidas que elas tinham tudo do bom e do melhor ela começou então levar o alimento para aqueles que estavam ali passando por esses momentos difíceis porque a guerra acaba né nós estamos vendo a Croácia né você já imaginou que dor de uma pessoa não pensar naqueles pais naquelas mães que estão deixando tudo atrás o graça o grânia de Croácia Croácia também já teve né desde quando ela estava explodindo também agora está um pouquinho em paz então a Ugrânia por exemplo né então nesse momento nós vamos vendo por exemplo falta de amor aí a Madre Teresa de Calcutá naquele momento ela então vai pedir ao Papa que libere ela para que ela possa fazer o mandato do amor cumprir com essa missão e ela então hoje a história que não vou relatar que todos conhecem né do grande trabalho a irmã Dulce obviamente que nós já estamos falando de grandes espíritos que já desenvolveram essa essência divina nós estamos falando de espíritos que já desenvolveram e nós estamos aqui né trabalhando também para que nós possamos também desenvolver essa essência sairmos dessa bolota né sairmos dessa dessa semente deixarmos para que a gente se exploda exploda em amor mas que a gente não tenha amor simplesmente pelos nossos familiares não pelo nosso grupo de convivência mas que nós possamos amar os nossos irmãos e humanidade e como que a gente faz isso retirando o orgulho a inveja a ganância a prepotência deixando as críticas de lado que é gostoso né às vezes criticar as pessoas ali né mas se a gente souber que aquela crítica às vezes a pessoa está mal oh meu Deus aquilo se junta assim a ela onde está a lei de amor onde está a caridade Jesus vai nos dizer que o seu fardo será leve e o junco será suave mas duas coisas nós temos que fazer que é exercer a caridade e o amor olha o amor adentrando ele se nós não começarmos a amar o nosso próximo como a nós mesmo né se nós não começarmos a deixar que isso cresça é difícil gente é difícil porque muitas vezes nós convivemos muitas vezes nós estamos convivendo com os nossos inimigos do passado né muitas vezes dentro do próprio lar está o esposo que às vezes foi inimigo né sofreu uma traição em outras vidas vem e fala eu vou tentar mas chega vem e repugnácia é o caso do filho né a mãe que por exemplo fala eu odeio meu filho eu não consigo né eu não suporto o filho eu não não suporto minha mãe os irmãos que não suportam um ao outro colegas de trabalho esse entra numa empresa se dá muito bem com uns com outros não e ali está mas nós espíritas já temos que entender e compreender este eu preciso de amar principalmente quando vem sabe aquela coisa assim este eu tenho que trabalhar porque o próprio Emmanuel vai nos dizer que nós não precisamos de saber vamos fazer lá vamos ver o que eu fui em outra vida eu vou saber o que eu fui eu falo não olha pra gente que você sabe e é verdade muitas vezes alguém na nossa vida no nosso caminhar seja na rua você encontra uma pessoa olha pra ela aí a gente fala meu santo não bateu né e é essa hora que pra nós temos que dizer opa é aqui que eu vou fazer o trabalho é aqui que eu preciso de fazer pra desenvolver esse sentimento pra deixar esses instintos do orgulho da vaidade de lado agora chegando nosso momento né então nós vamos parando por aqui né e eu vou só terminar dizendo assim eu não aqui vai ser o Pascal que ele vai dizer assim se os homens se amassem de um amor comum a caridade seria melhor praticada porque não praticaremos a caridade por vaidade né mas seria preciso para isso que vos esforceis em vos desembaraçar dessa coraça que cobre os vossos corações a fim de ser dos mais sensíveis para com aqueles que sofrem a dureza mata os bons sentimentos o Cristo não recusava aquela que se dirigia a ele aqueles que se dirigiam a ele quer que fosse fossem eles ele não repelia ninguém a mulher adulta o criminoso Pedro quando Maria de Magdala né foi foi até a casa dele Pedro vira para Jesus e vai falar mas o senhor vai receber ela ela é adulta naquele momento é onde né vai mostrar para ele olha mais um exemplo do Cristo a qualquer um e daí eu vou falar quando pois tomares como modelo todas as vossas ações se a caridade reinasse sobre a terra o mal não teria mais poder fugiria envergonhado se esconderia porque se encontraria deslocado por toda a parte então o mal desapareceria ficai bem compenetrado disso então o mal vai fugir envergonhado de tudo isso e lembrando do solo que quando ele diz assim o amor é o alimento eterno da vida e não e não importa a evolução que hajamos conquistado na eternidade será sempre o amor a fonte primeira de alimentação do ser e quanto mais recolhuído for o espírito melhormente usufrui dessa substância divina que se manifesta de Deus e do universo então a palavra a Deus